Sassá, Sassá Lottelli, pô, 40 minutos de Sassá é foda, não tem metade não, a internet pede o meu react, é isso? A internet clama pela minha opinião sobre a Sassá, Sassá respondeu, ele mandava e desmandava em mim, que isso cara? Um duo com a Sassá, Sassá a resposta, Sassá ex do Cellbit postou o lado dela sobre o PDF, Sassá falando do pinto do Cellbit, what the fuck, qual a minha sexualidade, Sassá? Ela não é brasileira né, ela não é brasileira não né, Sassá, eu sou a Flops e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que o Cellbit que mandou ela mudar de nome, a internet virou um espaço inabitável pra mim, é onde eu trabalho e onde eu passei grande parte da minha vida. E eu quem interna em inglês e subtitles, por isso fui incentivada pelos meus advogados, amigos e família a fazer parte da minha defesa publicamente e mostrar algumas provas do que passei. Alerta de gatilho, esse vídeo inclui assuntos sensíveis. Oi gente, eu só... Deve ser difícil ser uma Sassá, tudo bem que ela é bonita e provavelmente rica, porque tipo assim, o que tem de homem que odeia mulher na internet é uma foda cara, mas tem muito cara que odeia mulher na internet, é bizarro. E tipo assim, tarado, maníaco, agressivo e estuprador virtual. Tem, tem. É bizarro cara, é bizarro, é bizarro demais, bizarro. É assustador. Tá delirando? Não, não tô delirando não cara. Tem uma menina que eu sigo, que é uma stream aí, é um monte de The Darkness segue. Aí a menina postou uma foto assim, de biquíni, aí o moleque botou assim, ela deve tá dando muito depois que terminou. Eu falei assim, caralho, what the fuck? Foi o primeiro comentário, que assim que ela postou eu tava online, eu peguei e vi. É o que isso cara? Aí tipo assim, eu tipo, dei um refresh aí, apagou, eu acho que ela apagou. Mas por que o cara faz um comentário assim cara? Não é possível cara, o cara não é normal. Ah, tem jeito sim, isso tem jeito sim, é temida regulamentação da internet, temida regulamentação. Não, é só você ver o que tão fazendo com a Nive agora, que largou o Castanhari. Porque o maluco tava em depressão e é chato pra caralho. O nego tá caindo em cima da mulher cara. Porra, larga a mulher viver cara. Aí, ó outra, Nive é uma... Porque não te dá mole né? Senão tu tava aí, gamadão nela. Tava lá em depressão, igual o Castanhari. A Nive só é chata. Porra cara, mas as pessoas tão, tão, tão bizarras cara. É igual o lance do Carioca. O Carioca terminou com a mulher dele lá, que tava sei lá quantos anos casada. O cara tem dois filhos, não sabe quem vai ficar com a guarda dos filhos. Sei lá, vem Camavinga da Redpill falar que ele deu mole. Não, botou a mulher no pedestal. Ele deu mole, a Carioca. Deixa eu falar aqui de dentro do meu quarto escuro. Pô, cadê o Camavinga com cinco mulher? Eu nunca vi. Pô, larga o cara, larga o cara filha. Tipo assim, imagina como deve tá sendo difícil pra você ter que lidar com uma situação dessa. Primeiro que a mulher do Carioca era gata pra caralho. Então o cara fica triste né? Se fosse mulher feia, tava tudo certo. E já dizia o grande São Jorge. E o cara ainda tem que ver um monte de cara que não sabe de nada, não entende nada, não sabe de nada da vida. Não sabe de nada de relacionamento, não sabe de nada de filho. E pior, não sabe nada de mulher. E nem de homem. Dá opinião, fica falando que se ele tivesse feito isso, a mulher dele tava comendo no pé dele. Porra, que isso cara? Camavinga come quieto né? Ah, tô ligado. Camavinga, ele é um gentleman, ele não gosta de esplanar a mulher que ele pega não. Vamos lá ver a Fluffs. Flávia, primeiro eu vou fazer uns disclaimers aqui. Eu tô com um roteiro. Gente, a história é muito grande, tem muita coisa, tem muito print. E talvez esse vídeo não seja gravado. Roteiro igual o BR. Já tive o desgaste de ter que revirar tudo né? Cara, eu acho maneiro esses cenários assim, igual o da Fluffs. Com vários negocinhos de Natal. E ela tá com esse negócio aqui ó, mostrando que ela tá tipo chorando né? E ela botou o piste de búfalo da Lari Burga. Reviver tudo isso e ter que falar sobre isso dessa forma principalmente é difícil pra mim. Enfim, fiquem cientes de que talvez eu não faça tudo de uma vez só. Fez paciência, mas vamos lá. Eu fui colocada numa posição de eu ter que fazer uma defesa pública. Como é que tá o som aí da Fluffs? Tá alto, tá baixo? Mas não tem como não fazer por causa da proporção que tomou e tal. Eu não sei se vocês sabem como é passar por um relacionamento abusivo. E vocês provavelmente vão notar certos padrões nesse vídeo, as coisas que eu apresentar pra vocês. No final do nosso relacionamento principalmente eu tava muito isolada. Por conta disso muitos dos meus desabafos foram feitos na internet. E com isso eu acabei criando uma comunidade que não só me acolheu, mas que também me deu a oportunidade de acolher eles ou ajudar eles de alguma forma. Tanto que eu recebi um e-mail. Esse não é o primeiro, né? Eu já recebi vários e-mails de pessoas. Fluffs, desculpa se for muito inconveniente mandar uma mensagem aqui, mas eu queria que você soubesse como seria importante pra mim um relacionamento seu perante aquela situação toda. Eu passei por um relacionamento abusivo e o seu relato havia feito eu me sentir menos sozinha. Seria muito importante pra mim e pra outras pessoas que você pudesse fazer um vídeo se defendendo. Se você preferiu resolver na justiça, mas eu sou muito angustiada. Sei que isso não é sobre mim, mas sua história foi igual a minha. E agora eu estou confusa. Dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, né? Por conta do meu relato. E eu digo mesmo, porque é essa comunidade que literalmente me fez sobreviver aqueles anos. Dando Moura de Fogo enviou. Lá vem esse Rodrigo Mamar lixo inútil, porco e putrefado com reacts de porcaria suja da internet. São todos seguidores de Paimon, Belfegor e o mais maligno de todos Mochila de Criança. Pedinha da Sassá, cara. Sassá é só uma menina que pegou um cara escroto, cara. E pra mim parecia ao mínimo eu compartilhar meu relato também. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo porque eu estava sozinha mesmo, porque eu não tinha outro. Na época que eu expus, eu fiz fofo do desespero, falta de opção solidão. O que eu expor é tipo um tiro no pé. Essa balela de expõe mesmo, denuncie, é foda, porque a realidade da sociedade é uma comunidade ainda muito machista. Só tem a perder quem expõe. É, tipo assim, é difícil você falar sendo homem, né? Porque geralmente você que é o cara que faz a merda, que é o abusivo. Mas deve ser foda. Se eu fosse mulher, eu acho que eu falaria. Se eu fosse mulher, eu falaria. Não, você não vê mulher sendo abusiva? Um cara? Não, você não vê, pô. Geralmente é o homem que abusa. Vê muito? Não vê, não. Quem? A mulher do Carioca, segundo o Camavinga. Segundo o Camavinga, a mulher do Carioca... Ah, eu tô desconstruído. Vê sim, mulher não deixa o cara ir pro futebol é o quê? Não, a mulher não deixa o cara ir pro futebol, não existe. Se bem que todos os caras que vão pro futebol estão fugindo da mulher. É incrível, mano. É incrível. Uma vez o parceiro meu passou mal no futebol, eu falei, pô, cara, vai pra casa. Tô fugindo de casa, o estresse do cara... E o que é isso, cara? Prefere ficar aqui passando mal? Pelo menos aqui eu tô entre amigos. Vamos lá, deixa a Fluffy se falar. Dia 13 de fevereiro, esse cenário que eu tava mudou. Já virou circo na hora que ele postou aquele PDF, que tem muita distorção de fato, tem distorção da minha imagem, tem distorção de tudo que aconteceu. Aquele PDF, tem uma falta de vergonha na cara. Duas pessoas com probleminha. Ele tem probleminha. De ego maluco, de achar que é estrela de cinema. Ela é só uma menina que pegou um cara escroto. Tem muito disso, de menina que pega... Pô, eu conheço uma porrada de... Teve uma colega minha que uma vez ela contou com um cara que ela casou. Depois ela casou. Ela só namorava, né? Um dia ele me pegou pelo braço, assim, me jogou na parede. Que eu falei não sei o que, que ele ficou puto. Mas aquilo ali foi só porque ele tava nervoso. Eu falei assim, Ah, então é só não deixar o cara nervoso, né, porra? Deixou o maluco nervoso? Aí é f***. Também pediu, né? Pediu. Ah, então assim, assim sim. Casou. Teve uma também que o... O maluco passou pra... De carcereiros. Aí o cara começou a andar armado, chegava na casa dela, botava arma assim em cima da geladeira. Aí o maluco começou a ficar agressivo. O que é que ela fez? Começou a gostar mais ainda do cara. Mais ainda. E casou. É óbvio que deu merda, né? Óbvio que deu merda. Teve uma que foi pior ainda, cara. Eu conheci ela num grupo de show. Isso tem muito tempo. A gente se viu uma vez lá num show de não sei o quê, que o pessoal do grupo do Orkut se encontrou. Aí depois eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Valeu, Otaviano. Aí tipo assim, falava com ela raramente e tal, quando ia ter show, alguma coisa assim. Ela morava pelo menos até aqui. E parece com essa menina aí, parece com a Flophis. Ela era veterinária e ela ficava postando coisa de cachorro direto. Ela tinha um namorado, que tipo assim, ela era muito bonita. Ela postava uma foto e vinha os caras assim, Pô, você tá muito bonita. Pô, que gata, não sei o quê. O maluco ia respondendo todos os comentários do namorado dela. Todos. Ele vinha assim, tipo assim, lunático. Né? Lunático, cara. É, eu já contei essa história. Aí o filho de um cara que trabalhava comigo queria... O maluco falou assim, Ah, meu filho, tô querendo adotar um cachorro pro meu filho e tal, porque ele tem muito problema de alergia. Aí eu falei assim, Ah, tem umas pessoas aqui que ficam falando que tem cachorro pra adoção direto. Eu falei, é qualquer cachorro, é qualquer cachorro. O mais vagabundo de todos. É, não, beleza. Aí a menina postou uma vez lá um cachorro que ela tava adotando. Aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, pô, cara, tem um amigo aqui do trabalho que tá querendo um cachorro, não sei o quê. Aí ela, ah, beleza, eu vou ver, não sei o quê. Conversou lá comigo e beleza. Né? Eu acho que eu passei o contato pro meu colega. Aí de repente veio o maluco. Seu merda, eu sei o que que tu tá fazendo. Eu falei assim, que isso, cara? Ele, é, você tá com essa historinha aí de cachorro porque você tá dando em cima da fulana. Eu falei, que isso, cara? Tá doido? Ele, é, eu vou te pegar, querendo ser. Começou a falar um monte de... Cara, transtornado. 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 Aí eu peguei e falei com ela. Falei, cara, teu namorado é bem estranho, né? Ela, ah, não, não liga pra ele, não. Vou falar com ele. Desculpa. Essa, filha. Aí, beleza, né? Não falei mais nada. Nem lembro o que que eu falei com ele. Aí, falei assim, ela vai resolver. Como é que se resolveu a história do cachorro? Ela me apagou e me bloqueou. A história do cachorro foi resolvida assim. Aí, depois de muito tempo, mas tipo assim, anos. Quatro anos. Cinco anos, sei lá. Ela me adicionou de novo. Aí eu falei assim, aquela menina, cara. Deve ter acontecido. Aí eu fiquei curioso. Porque eu falei assim, pô, se ela tá viva, já é de botar as mãos pro céu e agradecer. Porque, provavelmente, eu achei que o cara ia matar ela em algum momento. Aí, eu falei com ela assim, rapidinho. Não perguntei nada, né? Mas a mulher virou uma militante abortista e uma militante contra esse negócio de namorado abusivo. Mas ela ficou de uma forma de tipo assim, todos os homens são estuprador, todos os homens não pre... Ficou doida. Completamente... E esquerdista também. Virou esquerdista também. Completamente doida. É, abortista. Abortista num nível que eu... Tipo assim, vendo as coisas que ela fazia, eu até acreditava que ela seria capaz de engravidar só pra abortar. Engravidar só pra abortar. Era uma coisa... Tipo assim, olha o dano que um merda desse causou na cabeça da menina. Porque ela ficou doida. Imagina o que esse cara não fez com ela. O cara era completamente maluco. Depois ela viu o porra do eu postando coisa do Bolsonaro lá e apagou, me apagou. Eu falei, ah... Só desejo que não... Sei lá. É uma maluca que ela já ficou, né? Mas imagina que essa mulher não passou com esse cara. Todas as fotos que ela postava, cara. E que nego falava qualquer coisa, ele ia em cima. Nos comentários, assim. O cara completamente transtornado. Aí... Até me lembrou porque ela parece a Fluffy. Parece a Fluffy. Será que é? Não, ela é mais velha. Pode ser a reencarnação. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. E nesse print em específico, ele tava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem. E que eu sabia disso. E isso sim, era uma ameaça. Pra ficar mais claro, eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call. A gente tinha um namoro à distância. Essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente. E participava... Ele achava que ela queria a fama dele? Ela achava que ele queria a fama dele? ... dessas calls. Que eram basicamente reuniões pra definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram a... O que? Ela falou? Eu tinha uma confidente. Que participava dessas calls. Que eram basicamente reuniões pra definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram a conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook pra eles vasculharem o tanto que eles quisessem. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer eles. Que isso, cara? Eu também acredito nisso. Invadi a privacidade. Ela deu a senha, cara. Jotamonte. Pô, ela se sentiu coagida a dar a senha, né, cara? Tipo assim, ela foi boba, mas... Cara, menina novinha é tudo boba, cara. Cara, menina nova é tudo boba, cara. Tem mulher que larga a família. Pô, teve um amigo meu, Tim Gério. Que ele era uma mistura de Tim Maia com Rogério Senne. Ele descobriu que a filha dele ia fugir de casa com um maluco lá de não sei onde. A filha dele tinha 13 anos, cara. Com um cara que ela conheceu na internet. Isso em 2007, 2008. A tia Chava de Tim Gério. Mas, cara, acontece. Acontece, cara. Mulher nova, assim, é tudo boba, cara. A mulher devia achar assim, Ah, cara, ele é lindo. Ele tem aqueles olhos azuis e aquele cabelo dele. E ele é famoso. E eu sou a mera sassá do LOL. Que não sou ninguém. Que tem essa voz de gato Félix. É f***, cara. A mulher se bota lá embaixo. O cara fica pra caralho. Chato pra caralho. Talvez pare nesse momento do vídeo e pergunte, Nossa, mas por que você deixava as pessoas fazerem isso com você? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu procurava validação das outras pessoas. Porque eu era uma pessoa insegura. E eu queria provar pra eles que não era verdade aquilo que eles estavam falando. Em uma dessas calls, que aconteceu no dia 9... É a mesma coisa, pelo fato dos caras que ficam acusando você de não jogar nada. Esse cara não joga nada. Ah, eu não jogo não? Então aí é minha gamertag. Aí você tem que provar, tem que dar validação pros outros. Aqui é o game que eu joguei. Platinei, esse aqui eu platinei. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Pois é. No dia 10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim. Eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fome do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo. Minha mãe passou pela porta do escritório. Foda que isso aconteceu há sete anos atrás. E eles não conseguem simplesmente seguir com a vida. Eles têm que ficar explanando isso na internet e ficar se atacando com vídeos certeza que são caixista. Mas isso acontece por quê? Porque os abutres ficam em cima de um e de outro. Minha mãe passou pela porta do escritório. Ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela. E no momento que ela teve... Isso aí, porque mãe faz isso. Mãe age assim, filho. Certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu. Ela questionou, ela falou quem que é você. A garota falou que era amiga minha. Ela questionou, falou que tipo de amiga é que faz isso. Questionou o Rafael. Questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável. Inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável. Mandou o Celbinho procurar tratamento psicológico, cara. Gostei dessa mãe. Ah, gostei da mãe da Flophs. Sorte que não era o pai. Sorte que não era o pai. Eu não sei se ela tem pai. Mas sorte que não era o pai. Que deixou ele muito puro. Desnecessário dizer que ele terminou comigo. E não satisfeito. E apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo. Imagina ele. Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é? Pra falar assim. Vamos lá. Isso aqui é a mensagem que ele mandou pra mãe dela. Você com certeza sabe que nós terminamos. E seguinte. Eu sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você. Fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela. Como eu sou possessivo e obsessivo. E você, como mãe, obviamente, decidiu defender a filha até o final. Eu entendo isso. Mas agora você precisa entender aonde você está errada. Ó, a mãe dela tá errada, hein? Primeiramente, ela é sua filha. Não o seu bichinho de estimação. Tudo bem que ela parece um gatinho, mas... Ela já tem 20 anos e é adulta. Já tem 20 anos e é adulta. Até hoje ela não é adulta. Imagina aquela época. Você não tem mais responsabilidade pelas ações dela. E pelo fato de pagar as contas dela, não te faz dona dela. Né? Muito menos te dar o direito a se intrometer nas relações e decisões dela como a palavra maior. Aliás, antes que você pense que eu estou falando isso por falar, já perdi as contas de inúmeras vezes. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe, no mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos. Ele fazia muito isso quando a gente tava junto. Sempre que eu chorava, eu ficava chateada com alguma atitude dele. Era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você. Fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela. Como eu sou possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele obrigou. Porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela. Muito menos te dar o direito de se imprometer nas relações e decisões. Eu não pedi... Cara, se esse moleque fala essa por... Pro pai dela, em vez da mãe. O cara vai lá onde ele tá. O cara vai lá onde ele tá. Ela não tem pai? Vai! Vai! Pô! Quero ver ele botar essa banca aí. Ainda mais que é um otário. Se fosse bandido... Aí o pai fica... Não, filha, fica na moral aí. O maluco é o maior bandido. Qual aquele otário lá? Ah... É uma oportunidade pro cara descarregar tudo que tá passando de ruim na vida dele. Pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal. Ela pegou o fone. E de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada. Porque o que tava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso pra outras pessoas é extremamente importante. E eu recomendo que vocês façam. Já perdi a conta das níveis vezes que ela reclamou e falou pra mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa, vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, era eu. Ela te usou pra tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Aqui de novo, ele fala que eu fiz todo o drama do universo pra convencer ela, a convencer o Rafael, a deixar eu crescer com a influência que eu ganhei dele. A gente sabe que quando influencers trabalham juntos, são amigos, são namorados, que um acaba alimentando a fanbase do outro. A internet é um lugar que cabe todo mundo, todo tipo de pessoa. Honestamente, até hoje, eu não entendo a brisa dele com isso porque eu fazia vídeos com o Seven, era outro público, outra comunidade, outro jogo completamente distinto das coisas que ele fazia. Aqui ele admite que ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás sobre a decisão de querer me proibir a fazer vídeo. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele se eu fazia... Ele tomou a decisão aí, ele é pica, hein? Tomou a decisão. ...vídeo ou não. Ela claramente nunca teve grandes planos pra vir pra Porto Alegre, pois ela se dedicava muito mais às provas de vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no sul. E de fato, ele ficou horas me... O que que esse cara tá falando pra mãe da mulher, cara? ...vencendo, me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O fato de você estar tirando uma chance da sua família de ganhar dinheiro é a maior prova que você... Ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo pra benefício dela. O seu papo de você estar tirando uma chance da nossa família ganhar dinheiro é a maior prova que você, mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela. Caramba! Porra aí! Ele é pica mesmo, hein? Quando eu namorava uma menina, ela tinha umas amiguinhas, né? E tinha uns moleque lá que gostam... Tipo assim, era coisa de adolescente, né? Só que eu era um pouquinho mais velho. Aí o... Tinha um moleque que gostava de uma outra menina, só que ele era lerdão pra c... Lerdão da física. Eu já até falei outras paradas dele. Aí uma vez ele veio falar comigo, né? A gente tava conversando. Não, porque eu sou afim da... Da fulana e tal. Mas eu tenho um problema de complexo de superioridade. Eu falei... O quê? Aí ele é... Eu não... Eu gosto dela, mas eu não aceito ficar com ela porque eu me sinto superior a ela. Mas como assim, cara? Eu sinto superior a ela. Eu aposto que ela nem vai querer nada com você, que tu é lerda pra c... Aí ele não, porque ela... Mesmo que ela quisesse alguma coisa comigo, ela ficou com outro maluco. Que tinha um maluco lá... Que o maluco era a cara do dado do Olabella. O moleque era a cara do dado do Olabella. Aí o moleque pegava todas as menininhas e os lerdão ficavam puto. Os lerdão ficavam puto. Aí ele... Não, mesmo que ela quisesse eu não ia aceitar. Eu falei... Caralho, então peraí. Você gosta dela. Ela já pegou o cara, mas ela não quer nada com o cara. E agora você... Mesmo que ela quisesse, você não ia querer nada com ela porque você tem complexo de superioridade. Me lembrou o Celbinho agora. Não, vai usar toda a fama pra ganhar dinheiro. Fama dele. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses pra estabilizar uma relação pra continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Qualquer um. Pra ele. Ah, porra. Celbinho. Que hobby que ele tem, cara? Hobby de descobrir enigma. Calma, olha isso aqui. Essa aqui é pica, ó. Aqui, essa aqui é pica. Celbinho te surpreende a todos, ó. Olha a cara do... Olha os participantes. Olha a galera. Olha a galera. Assim que ele ficou com a tassá. Assim que ele ficou com a tassá. É assim que ele ficou com a tassá, porra. No final do texto, desse textão que ele mandou pra minha mãe, ele fala, eu realmente tinha planos e sonhos com ela. Ia ser tão bom. E é nisso que muitas vítimas de abuso ficam presas. Porque no final, depois do ataque, depois da descredibilização, depois de tudo que acontece dentro de um abuso, da possessão, do controle, no final sempre tem aquela pitadinha de esperança que faz você pensar, poxa, se eu só não tivesse feito isso, se eu só não tivesse feito aquilo, e você internaliza a culpa, você acha que a culpa é sua, que tudo aquilo que a pessoa promete pra você, podia ter sido lindo e maravilhoso, se você só não fosse desse seu horrível jeito, e não fosse um caráter tão ruim e tão não merecedor. Infelizmente pra mim, a gente voltou. Eu privei meu canal, pra provar que não tinha interesse na fama dele. Mas, obviamente, as coisas não acabaram. Olha, cara, que escroto. Isso configura abuso? Como não, cara? Como é que o maluco pega a senha da mulher, entra no negócio dela, fica vasculhando se ela... Como é que é o caráter dela, se ela não quer se aproveitar da fama? É muito cansativo. Simultaneamente a gente tava tendo brigas pelo WhatsApp também. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez... Brigava por várias plataformas diferentes. Que em outubro de 2015, eu apaguei os meus vídeos e privei o meu canal e as minhas contas de redes sociais pra tentar provar pra ele que eu não sou interesseiro. Que ele disse que é mentira completa. E nesse print eu vou até... É tipo assim, sabe uma coisa que eu nunca entendi dela? E daquela outra mulher que também era, acho que amiga dela? Por que elas ficam mudando de nome, some, aí depois volta, e fala que vai parar na internet e depois tá fazendo live? Eu nunca entendi essa p... Aí agora, antes era sassar, agora virou fluff. Me retratar, porque eu não vejo problema a p... De p... Colocar o link na descrição. A gente era amigo, a gente fazia conteúdo junto e não tinha nenhum problema ajudar um a crescer a comunidade do outro, como muitas pessoas fazem. É o que é completamente normal e que eu acho que é legal na nossa comunidade. Ele exigia muito que eu respondesse as coisas da maneira dele. Ele fazia perguntas complicadas, que eram armadilhas. Que não importava que eu respondesse e abria uma margem gigantesca pra ele fazer alguma interpretação negativa a meu respeito. Então, sempre quando ele me perguntava alguma coisa, eu já sabia que era armadilha e eu tentava desenrolar uma resposta que era cabível. Que ele entendesse as minhas intenções, que ele entendesse a pessoa que eu sou em vez de ficar essa margem gigantesca, me justificava muito pra ele. Eu desativei meu canal, ficou por aquilo, eu tinha meio que desistido, né, de ter uma presença online. E eu fui caçar na faculdade, do jeito que eu tava fazendo. Mas isso tudo mudou quando... Em 2016, quando ele decidiu que ele iria pra São Paulo, porque seria melhor pra ele profissionalmente. Olha o cara que fazia isso com ela. Puta que me pariu, né, cara? Mas até me recordo de uma ligação que a gente teve, muito comprida, em que ele me convence a não fazer faculdade e fala que é melhor eu trabalhar com stream mesmo que ele ia deixar eu voltar a fazer as minhas coisas. Foi nesse momento que eu desisti da faculdade, comecei a fazer stream na Zuba. Com tudo isso, eu fiquei doente, né? Vou deixar um gatilho alerta aqui pras pessoas que têm TA, que sofrem com isso, porque pode causar gatilho. Fiquei anoréxica. Não, não, fica tranquilo aí que agora eu vou deixar. Ela, porra, vai deixar mesmo? Não, não. Fica tranquilo que agora eu vou deixar. Ela, pô, mas eu acho que era melhor fazer a faculdade de medicina. Não, cara. Vou deixar você voltar. Vou te botar lá na Zuba. Eu acho que até é perceptível nos... Gatilho aí, hein, galera? ...da época. Tava muito magra, eu cheguei a pesar 39 quilos. Eu me convenci que eu não era merecedora nem de me alimentar, assim. Eu realmente acreditava que eu era uma pessoa ruim. Inclusive, nessa época mesmo, tem um relato meu, falando sobre como foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, nessa época que ele fez eu privar meu canal. Nesse mesmo vídeo, tem três momentos que eu quero que vocês prestem atenção, que é... Cara, olha a diferença. Na minha feição, no começo, né? Na minha irmã me ajudando a comer. Eu falo que eu vou começar a streamar na Zuba, né? Que foi quando deixaram. E no terceiro, eu falo um pouco sobre quando eu apaguei o meu canal. E eu vou... Olha isso! Eu vou ser streamer. Mas, basicamente, eu vou mudar pra São Paulo e eu estarei mais presente na vida de vocês. Quando eu desativar meu canal, acho que foi uma das épocas mais difíceis que eu consegui me recordar do passado, sabe? Tanto que tem esse canal até hoje na minha saúde. Caralho. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é. E por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então, eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como você... Não, eu não acho que é machista, não. Os caras do chat aqui acreditam realmente que aquele vídeo que eles mandaram da Nive lá era realmente a Nive, com cinco caras na cama. Aí, ó, é verdade. É, pô, isso é verdade mesmo. É ela mesmo. É ela que filmou, né? É. Não, esses caras são completamente doidos, cara. Completamente doidos. Vocês não sabem de porra nenhuma da vida dos outros ficando falando besteira. Eles viram eu e ele sabíamos que, até então, a única pessoa que tinha me relacionado no cenário era o Diego. Como vocês podem ver, novamente, nesse pedaço da conversa. Ele era, sim, muito paranoico, assim como ele afirma no PDF dele. Mas eu não dei motivos reais pra isso, apesar de ele ter encontrado vários na cabeça dele. Ele me tratava com... Companheiro camarada. Sabe, companheiro. Eu esperava do Bero o que o Gorgonzola fez com o Brigadeiro. Gente sem caráter tem que ser combatida do jeito que ele fez. Na próxima, Bero, pega uma aula com o companheiro. Eu não sou um cara combativo. No PDF, Rafael... Se virou membro. Vim da minha caveira, né? Publicamente. Uma história que todo mundo já tinha se resolvido. No evento da XMA, eu acho que era a terceira vez que eu vi o Yang. A gente mal se falava, porque ele era um jogador que tava em destaque. Ele tava sempre treinando. E eu trabalhava e estudava nessa época também. Apesar da gente ter se gostado, ou pelo menos eu gostei dele, a gente nunca avançou muito além nessa criação de vínculo. O nosso relacionamento, como ele também disse... Yang. Pô, tinha que ter um nome maneiro, assim, pra eu poder fazer sucesso, né? Eu tinha meio que acabado. Por ambas as partes, só faltava a gente oficializar. Mas mesmo assim, eu não queria correr o risco de deixar ele mal ou atrapalhar o campeonato dele de qualquer forma. Eu conheci o Rafael e ali rolou sim o interesse entre a gente. Mas em nenhum momento, eu tive a intenção de dar um passo pro Rafael antes de terminar com o Yang. No próprio evento, o Rafael me chamou pra sair com ele. Quando ele me chamou pra sair? E eu falei não. Um conhecido meu que tava na festa ouviu ele xingando e achando ruim o fato de eu ter saído com as minhas amigas e não ter saído com ele. O Rafael sabia que eu namorava, tanto que não era segredo pra ninguém aquilo ali. Ele ficou boalhado. E ela saiu com as amigas e não saiu com ele com um grande celbit, um magnânimo. Logo o relato dele sobre conversas no WhatsApp de que ele não tinha consciência que eu namorava e eu enganei ele não são verdades. É irônico até a distorção disso quando o próprio Rafael me pressionou a terminar porque eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar com o Yang. Depois da XMA, eu voltei pra casa e eu lembro que no ônibus mesmo ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele. Ele falou que ele ia pagar tudo e eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele antes de eu terminar com o Yang porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele como ele relata tanto que eu não deixei ele ficar na minha casa ele ficou numa pousada. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar. em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Não entendi. Ela tá falando de quem? Do Celbinho? Vamos lá. No ônibus mesmo ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele ele falou que ele ia pagar tudo e eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele antes de eu terminar com o Yang porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele como ele relata tanto que eu não deixei ele ficar na minha casa ele ficou numa pousada. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem Caramba, o maluco mentiu realmente terminaria. me dói admitir que eu era uma pessoa que tinha problema em impor limites e eu tinha medo de conflito então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem mas no fim não bastou terminar mesmo já namorando o Rafael tinha ciúmes de coisas que vieram antes dele e frequentemente usava isso contra mim assim como ele fez o que puder. E eu entendo a irresponsabilidade emocional que eu tive com o Yang tanto que a gente se trombou depois eu já tava namorando outra pessoa eu fiquei muito envergonhada de ver ele ele veio falar comigo perguntou porque eu tava daquele jeito, né? envergonhada aí eu falei que eu tinha sido babaca com ele falou que tava tudo bem deu risada, me abraçou tá dando mole tá dando mole de qualquer forma mole não foi esse cenário que ele pintou ele tava em pé do meu lado eu também tava em pé e do meu outro lado tinha um cara sentado no banco passando mal o cara tava verde eu virei pra ele perguntei você precisa que chame alguém você tá bem você precisa de alguma coisa quer que eu pego água queria ajudar o Rafael viu e surtou o que é que eu pego? fiquei mal que nem todas as brigas nossas eu fiquei devastada mas voltando independente se eu tava passando número trocando contato conversando com alguém não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou tipo de verdade eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no pdf dele tipo o que eu estaria fazendo fugindo pro segundo andar e ficando com o cara escondido enquanto ele tava puto comigo dar meu celular pra ele e daí fugir pra atrair ele é pra pular demais pra uma concepção do nada o que aconteceu depois da gente brigar foi que eu fiquei chorando na escadaria conversando com um amigo nosso em comum a escadaria era de frente pra saída da festa tanto que um outro amigo nosso que a gente tinha em comum na época passou pra ir embora me viu e falou não tem como você ficar chorando toda festa toda vez que eu te vejo você tá mal e ele basicamente concordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas ele só usou esse contexto de novo de que eu tô sempre traindo ele pra você suspeitar de mim junto dele e fazer esse evento justificável o que não é ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com minhas coisas esqueceu meu celular sem minha carteira de madrugada em São Paulo sem saber me virar lá ainda porque eu tinha me mudado recentemente e outra se ele tava com meu celular e com meu dinheiro como é que eu iria pedir um táxi ou um Uber nessa mesma briga ainda ele chega a me xingar e a me cobrar por ter enviado cartinhas no Natal de 2014 pros meus colegas do LOL notando que isso era um ano antes eu não conhecia o Rafael e eu e o Young nem tinha esse interesse entre a gente não tinha se desenvolvido ainda ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LOL cara tirou até o casaco que eu vou censurar pra proteger ele porque nada a ver o Rafael perguntou pra mim do que você quer que eu te chamo? aí eu falei ah me chamar do que você quer que eu te chamo? é porque eu acho que ela ela aprendeu a falar português aqui né não sei qual caso é pior esse ou do Cellbit ou do Castanhari mas o caso do Castanhari acredito que foi o karma mesmo por ter sido talarico Flavinha porque ninguém me chama assim só uma professora ele me chama de mentirosa porque ele descobriu que esse colega de trabalho me chamava de Flavinha vamos lá de novo mais uma mentira pra estragar as minhas memórias de você você conseguiu estragar algo que eu nem comentei sobre eu sempre te chamei de Flavinha sem problema mesmo sabendo que ele chamava também mas você tem que mentir tem que falar que ninguém mais te chamava assim mentira? hã? ninguém ligou pra pedir coisa pelo telefone dodóizão cara que isso não pode chamar era da mesma coisa que o outro chamava Flavinha também e aparentemente isso era o suficiente provas pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traia e mentia que eu era infiel e mitomania isso fez eu me isolar dos meus colegas meus amigos colaborações eu precisava manter distância de todos pra demonstrar que não tava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar que eu não era uma alpinista social pra mim é uma surpresa que no pdf dele ele também me acusa de traição visto o quanto ele falava disso e usava isso contra mim ativamente mas ele faz em uma historinha que simplesmente misturou o primeiro é de quando ele falou que viu a conversa com meu ex logo no começo do relacionamento isso sim eu acho que foi o verdadeiro motivo que ele ficou paranoico comigo porque foi a partir daquele momento e ficou bem claro pra mim tá bem claro a pessoa que tá tentando te conquistar e depois a pessoa que tá abusando psicologicamente de você e foi nesse momento que ele mudou eu tive um ex que me traiu ele se arrependeu e correu muito atrás de mim e eu sempre fui muito prática nas minhas relações eu perdi o interesse na hora e ele correu muito atrás de mim ele se arrependeu ele falou que ele gostava muito de mim e tal mas eu não quis voltar com ele e ficou por isso a gente ficou eu e o Rafael tava em casa no Skype e eu recebi mensagem desse ex eu falei pro Rafael que o meu ex tava conversando comigo meio que reclamando mesmo aí ele pediu pra eu mostrar a conversa e eu uma pessoa que acreditava não ter nada a dever compartilhei a minha tela eu mostrei pra ele ele foi pedindo pra eu scrollar chegou numa parte que o meu ex tava se declarando né tinha se arrependido e tal que era o amor da vida dele não sei o que eu ignorando eu ignorei eu mostrei pra ele essa conversa eu acho que foi aí que a chavinha virou pra ele que ele realmente mudou a pessoa charmosa elegante, legal eu conheci no começo que me conquistou pra pessoa que foi abusiva comigo foi um corte bem é esse aqui ó ele ficou assim aí que ele mudou claro nesse momento porque foi quando ele começou a falar que eu era uma pessoa que trai que eu tava escondendo isso dele que eu tava mentindo pra ele era esse tipo de coisa que causava gatilho nele um outro exemplo de conclusões absurdas que ele tirava de acontecimentos minutos foi quando eu tinha uns 17 18 anos ali eu fiquei com um menino daí depois de um tempo eu fiquei com outro posteriormente eu conversei com o primeiro menino falei tal que tinha ficado com outra pessoa ele falou relaxa também fiquei com outras garotas e ficou por isso ninguém se incomodou a gente era jovem todo mundo se entendeu ali mas quando ele e a confidente dele vasculharam o meu facebook eles concluíram que eu tinha traído naquele momento inclusive quem é o confidente dele cara? vamos lá tratar alguém assim pra você não pode cara você mentiu sobre as coisas mais básicas de todas sobre tudo que eu levo como base pra ter uma relação você mentiu o que traição? esqueci porque eu tava de rolo com um cara e fiquei de rolo com outro você sabe que eu me crucifico por qualquer coisinha e não era diferente na época nossa eu fiquei com um cara e depois fiquei com outro traição a mansa não enviou vamos lá dependendo do fim dessa frase eu não falo mais com você hoje ok? boa noite eu sei que não foi e eu conversei com ele e ele disse que ficava com outras qual o problema? sério você claramente e eu ainda fiquei mal eu tentando explicar pra ele que não foi traição que ninguém tinha ficado incomodado com aquilo e era um negócio que tinha acontecido anos atrás que não tinha nada a ver com ele e ele tava se incomodando por algo que nem eu e nem as outras pessoas envolvidas estavam incomodadas mas ele ignora isso inclusive aqui ele fala que ele tem prints de conversas minhas em 2013 o que comprova que realmente aconteceu aquela violação da minha privacidade junto com a confidente dele isso era o tipo de coisa que ele usava pra justificar o tratamento que ele tinha comigo e pra justificar me chamar de uma pessoa infiel pra justificar falar que eu era uma mentirosa eu quero que vocês percebam que esses prints que eu apresentei pra vocês foram de duas conversas só em outubro de 2015 foram algumas das poucas que consegui resgatar porque eu perguntei o celular várias vezes não faço bacana do meu whatsapp pra mim é infelicidade eu não tinha a intenção de ter que usar esses episódios eram cansativos emocionalmente era desgastante eu sei que a nossa memória às vezes tem a tendência de exagerar as coisas porque na minha cabeça parece que era dia sim já não e acontecia pelo menos semanalmente como eu disse eu sempre suportei porque eu acreditava que ele ia mudar eventualmente eu ia provar que eu não era interesseira eu ia provar que eu era uma pessoa confiável e que ele tava errado nas acusações dele e as janelas de momentos bons iam prevalecer é o ciclo mais estereotipado do abuso né que é o abuso a desvalorização e daí o reforço positivo pode perceber que em tudo que ele escreve ele pode falar a maior atrocidade que for no final ele vai falar ai mas eu desejo tudo de bom nossa ia ser tão bom e ai eu quero tanto ouvir sua voz o nome disso é trauma bonding ou vinculação traumática caso vocês queiram é isso cara algo que você devia tentar às vezes olha eu vou dormir obrigado mesmo boa noite e apesar de você me estressar e me fazer chorar brigar comigo eu já tô cansada e estressada eu te amo pra caralho não quer conversar antes conversar o que? eu tô chorando você não vai querer eu só gosto da sua voz mas ok eu vou tomar uma água vou tomar um banho eu também eu sou o céu bicho o magnânimo que isso ai eu quero tanto ouvir sua voz o nome disso é trauma bonding ou vinculação traumática caso vocês queiram trauma bonding vou deixar um artigo na descrição o segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto porque como eu já falei ele deu um nó maluco na história então vamos lá teve uma coisa que me chamou bastante atenção no pdf dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa que é o negócio da chave do banheiro ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira só tem um problema nessa argumentação dele que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro teve mais de uma vez que ele queria ver que cada coisa dele e daí eu me trancava no banheiro e você pode até pensar que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentirosa e mais uma vez ele cria uma narrativa pra invalidar a minha palavra quando ele fala sobre isso ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe ele fala seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro e o que você vai pensar imediatamente pô é verdade a chave fica do lado de dentro não tem como ele ter trancado ela lá ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro logo você assume tudo que ele disse e disser serão verdades também e automaticamente tudo que eu disse é mentira e você que leu aquele pdf tá assistindo isso provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos nunca falei isso eu sempre falei que eu morava com a minha irmã sempre que eu mencionei que eu era expulsa era expulsa da casa dele nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado no relato dele eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos no tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho o suficiente pra prestar atenção no que tava sendo tirado de contexto pra usar como prova e infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher no final nem teve pesquisa pra entender o que eu realmente falava e o que era invenção de hater na internet antes de soltar esse pdf aí que ele soltou é com esses artifícios que ele valida a versão dele durante o pdf inteiro resumo basta ele comentar algo lógico como a chave fica pra dentro do banheiro sem possível trancar ela lá dentro pra imediatamente o leitor me achar mentirosa e começar a validar qualquer história que ele conte mesmo que não tenha nenhuma prova eu me trancava no banheiro porque eu tinha medo dele eu nunca sabia como ele ia reagir ele explodia por literalmente qualquer coisa qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar com ele e eu tinha medo dele na sopa de letrinha ele só usa uma dessas vezes pra dispercer um acontecimento entre a gente ele quebrava as coisas das prateleiras jogava vaso no chão é desse jeito aqui aí ela se trancava no banheiro quando ele começava era assim ele abaixava a cabeça aí ela corria pro banheiro porra tá doido nesse episódio do tweet eu não me tranquei no banheiro dele eu fui expulsa ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem ele jogou as minhas coisas no lixo que ficava na garagem e a história foi a seguinte eu tinha um amigo caralho que filha da cara jogou as coisas da menina no lixo que ficava na garagem e falou que jogou na garagem amigo ainda hoje em dia o Guto era amigo de longa data era meu duo a gente conversava a gente conversava quase todo dia a gente era muito amigo obviamente Rafael se incomodou que nem ele se incomodou com todos ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não e o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando que eu queria manter nesse episódio que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele e eu fui na época a gente tinha o mesmo modelo de celular que era um Moto G podrinho assim basicão ele acordou de manhã e eu tenho sono leve então eu acordei também aí ele fez assim com o celular e falou que eu tô indo no banheiro e eu assim de consciência limpa eu fui dormir eu acordei aos berros porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto falando que eu não ia mais ser amiga dele que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael até hoje eu não entendo porquê eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo e ele me expulsou da casa dele ele jogou as minhas coisas no lixo e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele até ele deixar eu subir de novo daí ele até foi comigo a gente foi até a garagem olhar o lixo já não tava mais minhas coisas lá daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza uma das moças tinha visto lá pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela e a gente conseguiu recuperar o Rafael o Rafael bloqueou o Guto eu tive que desbloquear ele ele ainda veio me cobrar tem o print desse acontecimento que o Guto fala vou ficar bem relaxado com você me dando bloco vou ficar bem relaxado com você me dando bloco não fui eu foi um homem de um braço só a gente teve uma briga horrorosa mas eu te conto isso na quarta vou voltar a dormir e eu falo que não fui eu que a gente teve uma briga horrorosa mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e era desnecessário dizer eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também e às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa porque nem a pessoa quer se ajudar isso aconteceu na minha amizade com o Guto isso é um print que ele tinha guardado sei lá porque também as pessoas fazem backup mano, graças a Deus isso aqui era uma discussão que a gente tava tendo eu tava essencialmente pedindo desculpa por estar me afastando dele mas que eu realmente queria fazer dar certo tem dia que eu abraço ele e penso em você e no pessoal da Conf que conheço faz uns 4 anos e eu tenho ressentimento mas é aquele lance todo que você sabe como sou o Guto eu falei que não esperava que você entendesse e não bota esse peso em você isso é eu explicando pra ele justificando eu me afastar não só dele como pessoas que eu tinha amizade há muito tempo por causa do Rafael o Guto abençoe a alma dele porque ele era mais maduro do que eu aparentemente eu sei que pra você nada disso é fácil eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar não parou mesmo nem que a gente fique 10 anos sem se falar se você me chamar eu vou te ajudar com prazer e o fez realmente mas sei lá é, coitado do Guto essa é a temida friendzone coitado do Guto desde que a gente parou de se falar uma vez eu fico com isso ele tava falando que ele fica com insegurança deixa ou não deixa implica ou não implica bloqueia não, esse choro aqui não é forçado não você não consegue ver um ator não, cara caralho a alma dele porque ele era mais maduro do que eu aparentemente eu sei que pra você nada disso é fácil o choro do David Jones vocês acharam que era verdadeiro fácil eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar não parou mesmo nem que a gente fique 10 anos sem se falar se você me chamar eu vou te ajudar com prazer e o fez realmente mas sei lá desde que a gente parou de se falar uma vez eu fico com isso ele tava falando que ele fica com insegurança deixa ou não deixa implica ou não implica bloqueia e desgastava a nossa amizade mesmo aqui eu expresso o que eu sentia pelo ruto realmente foi o melhor amigo que eu já tive você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia quero te pegar e é algo que eu aprecio pra caralho e quando eu penso em pessoas decentes você é a primeira que vem a mim é que eu não mentiria nunca sobre isso porque eu acho uma bosta mas você realmente foi o melhor amigo que eu já tive a única pessoa que genuinamente se importava ela tinha aquele peso todo tô ajudando porque um dia quero te pegar ai Sassá era isso Sassá e é algo que eu aprecio pra caralho na verdade era ela só ele só não tinha coragem de falar aí é fico coitado do cara aí eu amo assim se acontecesse com meu Deus me livre eu acho que eu morria junto coitado do Guto aí por que que a mulher não tá com o Guto porque o Guto não faz essa merda toda não faz ela sofrer não faz ela querer se matar e ela achar que ela é a pior pessoa do mundo que o Guto era um cara bom cara bom não tira o sono de ninguém coitado do Guto ou seja eu temi do Beta né Mickeyinha lá do Shad o meu relacionamento com o Guto era bem fraterno e nessa época eu tava muito caraca fraterno mané fraterno é o que? de mãe pra filho então o cara era como se fosse a mãe dela coitado do Guto mano porra Guto porra sacanagem Guto considerava um pai fraterno vem de frader fraterno vem de frader aí irmão fraterno paterno e materno e voterno e eterno frader aí irmão longe do meu irmão então meio que significava o bobo só eu expressando isso pra ele isso causou uma decepção e eu entendo 100% porque que ele ficou decepcionado comigo entendo os amigos que Baltar nem tenta acompanhar essas tretinhas de caixistinhas de esquerda é tudo um bando de salafrários que nem conseguem miletar os relacionamentos e se frustraram comigo porque realmente não tinha essa perspectiva e eu não queria me ajudar daí eu acho que a última coisa que é mais importante nessa conversa toda é que ele fala mas essa sala tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu não pra mudar algo entre a gente ou com o Celt mas pra levar pra vida e o principal é que você tem que se amar mais nunca deixou alguém fazer isso na sua vida ele praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes vai, vai lá vai lá analistas de choro que não conseguem detectar quando a porra do choro é fake fala, vai você tem que se amar mais nunca deixou alguém fazer isso na sua vida ele praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes hoje em dia a gente é amigo e tipo, eu... fake é o cara vocês são péssimos, cara meu Deus, cara cara que isso, cara esperei pra gravar esse vídeo porque eu não queria me emocionar ler aquelas coisas me deixam meio triste me deixam meio emocional porque eram verdades era bem verdade eu tinha um dono eu não tinha um namorado e ele mandava e desmandava em mim do jeito que ele quisesse ele fazia o que ele queria no nosso relacionamento agora é... a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele o meu chat nessa época antes dele ser filtrado ele era bem machista e era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual muita gente perguntava falava sobre ele no meu chat obviamente quando alguém falava algo negativo ele ficava ofendido acho que isso até é direito dele mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele de se fazer dessas falas publicamente mas falando sério agora gente não fica falando mal da coisa PC novo e lindo 1800 reais porra vocês não dão dinheiro pra mim cara vocês são meu PC aqui já tem mais de dois anos eu fui na mão de vocês cara eu fazia óbvio sempre querendo me provar eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele e também me dar gatilho é um sentimento bem conflitante eu defendo ele né eu falo pô vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas e logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade eu não entendia muita coisa às vezes demora pra gente perceber pra mim demorou muito mas é o que eu tenho orgulho de admitir mas machuca e as pessoas enterram isso pra dar risada sendo que pra mim pessoalmente quando eu lembro os meus sentimentos eu tenho minha memória e eu tenho o meu trauma e quando eu lembro é inevitável doer foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando não entendi eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo minha revivendo uma agressão sexual não entendi no twitter onde eu disse que sofri agressão sexual incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele o fã dele me persegue faz tempo e daí nesse momento eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet e assim eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre e muito menos tinha a intenção de dar detalhes apesar do tweet que eu fiz eu só descobri a sexualidade dele em 2018 tanto que no print tá escrito 2018 a sexualidade minha porra vamos lá a sexualidade do céu dá pra ele se ele era sexual que foi uma informação que eu recebi de terceiros mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento até porque mais de uma vez no nosso relacionamento eu fui reduzida a ser só sexo eu nunca me lia ele por ser assexual não era algo que a gente conversou sobre no print que ele usa como prova é literalmente eu só respeitosamente perguntando eu tinha um problema com ele ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames na verdade eu pedia pra ele ver se tava tudo bem com a saúde dele e tal porque ele as nossas relações e eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet duravam em cerca de 40 minutos o que qualquer pessoa com vagina vai saber causa lacerações que sangram ardem enfim eu ficava machucada eu não falava isso pra ele porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz se satisfeito manter ele bem eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente e eu estendo total minha simpatia mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento porque teria me poupado de muita coisa voltando pro tweet é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet por falta de palavras pra definir melhores nunca me referia a atividades forçadas tanto que eu era completamente submissa isso era algo que eu me prestava a fazer independente de como eu me sentia pessoalmente com isso eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar porque aquela era a minha função tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem homem mas fica o questionamento sobre o pdf dele né se desde o começo a parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso porque ele resumiria nosso relacionamento em sexo isso é porque ele é sexual deixando bem claro eu não quero pô, horrível a menina ter que falar isso né cara horrível ah não esse é escroto cara porque pô, a mulher ela vai ter outros relacionamentos aí a cara dela vai ficar estampada aí sempre com essa merda pô, coisa horrível é sufocante ficar quieta quando você passa por um relacionamento abusivo mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé como eu já falei vídeo próprio pdf publicado distorcendo minha imagem e viveu e isso não foi falta de pedir pras pessoas pararem de fazer coisas do gênero pedir tanto pra pararem de me atacar quanto pararem de atacar o Rafael e as pessoas próximas a ele já faz um tempo até porque eu já tive vários relacionamentos nem todo relato que eu dou é sobre ele eu passei sete anos tentando me curar de perder meu canal de perder meus amigos meu trabalho meu psicológico juntando caquinho por caquinho mesmo e agora que ele puxou de volta parece que nunca mais vai curar se era esse o objetivo do pdf ele conseguiu eu nunca mais vou conseguir me desvincular disso publicamente se antes eu já não conseguia então imagina agora e tá bem longe de mim queria acusar que ele contava essa mesma história no pdf por trás das cortinas mas eu vi colegas de trabalho e amigos virando as costas pra mim um por um ao se aproximar dele isso sempre foi uma grande interrogação na minha cabeça porque eu não sabia o porquê daquilo enfim, eu só terminei o serviço eu dei um falo nas pessoas que seguiam ele porque eu realmente queria zero contato isso é recomendado pra todo sobrevivente de abuso então ele e as pessoas próximas a ele adendo porque ele alega que eu acabei com a vida dele mas Mona você tava numa premiação internacional eu acho que nenhuma pode ter sido é a melhor atuação né a palavra que eu falei na internet até hoje pode demonstrar o sentimento e a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora e talvez entendam porque eu nunca mostrei provas e nunca fui na justiça apesar de que ele quis me pintar de puta traidora e interesseira assim como fazia no nosso relacionamento no fim eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele muito longe disso eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo fico um pouco um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais quero incentivar todos que continuem consumindo, curtindo assistindo o que for que te faz bem e na boa de uma vez por todas eu só queria poder fazer o que precisava fazer pra sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje não acho que eu lidei da forma perfeita mas eu fiz o que eu precisava pra sobreviver e era o meu melhor na época Zangado Sincero enviou esse chat é uma vergonha tentem ter um pouco mais de empatia jovens certas dotes não se pode sentir mas se pode compadecer lembrem-se disso até mais e só deixando claro eu não quero que ataquem ele e muito menos ataquem a namorada dele minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos títulos no pdf dele que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional que eu nem sabia que tava acontecendo eu juro que eu não sei como todo mundo nem acreditou nesses absurdos eu fui 100% questionada questionaram minha voz a cor do meu cabelo da onde eu vim se eu fui fiel ou não tudo fica o questionamento quanto e o que eu preciso provar que é verdade sobre mim na internet pra ser válida o suficiente pra ser aceita como uma vítima de relacionamento abusivo e eu não sou especialista no assunto mas caso queiram entender sobre o fenômeno silenciamento das vítimas eu vou deixar dois textos simples na descrição eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura na esfera justiça na verdade eu nem tenho a expectativa muito de ser validada mesmo mostrando evidências claras e provando o pdf é só mais do mesmo do que ele fez comigo e um dos meus maiores aprendizados na terapia é que eu não sou especial tenho muitas mulheres e pessoas que passam por situações muito mais injustas com danos muito mais permanentes se vocês quiserem e tiverem saco de ver meus relatos antigos e materiais complementares tá tudo na descrição então é isso eu espero do fundo do coração nunca mais falar sobre o assunto acho que pra mim chega qualquer dor que eu sinta a partir de agora pretendo sentir com as pessoas caralho esse riso aqui é riso de desespero se vocês quiserem e tiverem saco de ver meus relatos antigos e materiais complementares tá tudo na descrição então é isso eu espero do fundo do coração nunca mais falar sobre o assunto acho que pra mim chega qualquer dor que eu sinta a partir de agora pretendo sentir com as pessoas que me ampararam nesse momento não, não eu tava gostando dela agora falou amigas não, não, não fiquei do lado do céu bitch de novo falou amigas eu fiquei do lado do céu bitch Enéas enviou pautar pautar por favor pare o mundo que eu quero descer por favor alguém nuca o Brasil meu nome é Enéas cara por que que as vezes o Enéas aparece gritando pra caralho cara essa porra aí é um bizarro né cara bizarro demais as vezes não é nem ruindade maldade as vezes é só é mulher principalmente feminista moderninha nunca consegue terminar sem acusar o cara de algo tá aí quando o cara revida na mesma moeda ela não tanca cara mas peraí ele falou das porra ela mostrou ali porra várias conversas o cara falando com a mãe dela daquele jeito porra tá maluco falar daquele jeito da minha filha ah porra é cara tipo assim não é nem um não é nem talvez né eu acredito que não seja nenhum cara ruim a verdade é que são duas crianças numa porra num relacionamento que não vai dar em merda nenhuma achando que vai ficar junto pra sempre um que é famosinho que tem um ego do cara que tem dinheiro a outra que é insegura dá essa merda cara dá essa merda acaba tendo uma relação que acaba machucando os dois por pura inexperiência nem maldade inexperiência cara inexperiência né é tipo assim as vezes a melhor forma de você resolver uma porra dessa é centros dois juntos pra conversar e acabou tá ligado e acabou né se o cara fosse realmente um cara mal aí é diferente né se o cara fosse realmente um cara mal ou ela fosse realmente uma garota bizarra aí mas pô eu acho que era só duas crianças bobas ela é má mente pra cacete é tu que não é prime ela é manipuladora não vocês estão sempre vocês estão sempre contra a mulher cara a mulher é manipuladora é sucubo se for bonita então vocês ficam com mais raiva ainda cara que isso cara e você sempre contra a vítima não mas a vítima é cara na minha opinião não tem vítima não tem vítima são os dois fazendo besteira ele achava que ele tava certo com as coisas que ele tava fazendo porque a cabeça dele porque ele tava vendo as coisas de uma forma turva tava cego de ciúme as vezes né porque não tinha experiência tinha insegurança também e ela é a mesma coisa cara e ela é a mesma coisa por isso que eu falo que num cara namorar novo não tem nem por que você fazer isso nem por que na verdade ele é psicopata não é psicopata não cara não é psicopata não é eu já conheci muita gente assim cara tipo assim tinha um namorado de uma amiga minha que ela gostava pra c****** do maluco mas chegou uma hora que o o maluco começou a sentir ciúme até do cachorro que ela comprou o cara tinha ciúme do cachorro o cara tinha ciúme de tudo de tudo o cara ficou doido é o cara ficou doido tipo assim é ciúme de ciúme de cachorro tinha ciúme do cachorro tinha ciúme de tudo tinha ciúme de tudo e tipo assim o cara fica o cara o cara começa a botar na cabeça dele caralho ela não gosta mais de mim ah ela tá conversando com outro cara o cara fica começa a ficar doido o cara fica matutando as coisas na cabeça dele ali o cara fica doido e foi exatamente que isso que aconteceu e tipo assim eu até pensei em falar com o cara na época mas o cara também me odiava o maluco me odiava tipo assim falar cara pô fica na moral filho a mulher é boa de tu mas tu tá agindo igual um psicopata tá agindo igual o céu beat a mulher vai te largar é muito fácil o homem cair no papo de uma garota bonitinha igual essa ai ainda mais se ela meter um choro desse vocês são muito inocente imagino vocês julgando o caso do Johnny Depp ah mas é muito é muito mais fácil e melhor também você cair no papo de uma menina bonitinha do que uma mulher feia da mulher feia eu não quero nem ouvir cara mas tipo assim é óbvio tu vê que todas as vezes que ela chorou ela cortou não foi igual o Margo que cortou pra ele chorando ah ah caralho ah porra o Gudo teve livramento não mas aí é foda porque tipo assim o cara da friendzone ele não quer casar com a mulher ele só quer pegar mesmo não quer ela pra sempre não ele só quer ter o gostinho coitado se eu posso aconselhar os dois igual o Nando Moura eu sou amigo que se é o bit não teve conversa e acabou só isso tudo se resolve na conversa se uma pessoa se as duas pessoas são normais e uma não quer o mal da outra tenta resolver na conversa só isso esquece que essa porra de botar na justiça cara não tem não tem coisa pior do que isso não era pra ter acusado o cara na internet ah não 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 calma aí o que ela fazia era conversar assim igual a gente conversa aqui aí um filha da um otaku maluco cortava porra e jogava na internet ela postava no twitter também não é lógico que ela postava no twitter porque ela via muita gente defender uma porrada de gente que passou pela mesma situação e pra ela nego cagava pra ela nego cagava ninguém ajudava ela e ela já falou dessa porra várias vezes quanto tempo que a gente sabe dessa história aí eu tô cheio de argumento pra defender ela é por causa da minha network ela é da mesma network que eu e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri